Bom, bom dia a todos novamente, meu nome é Makoto, sou professor aqui do setor de rinologia. O que eu quis trazer para vocês são as novidades do ICAR. O ICAR é a diretriz americana, na verdade, da Academia Americana de Rinologia, que foi lançada nesse ano, aqui em 2021. Eu foquei só em coisas de diagnóstico e tratamento, tem bastante coisa de novidade, mas eu botei só algumas para a gente ver aqui. Então, como eu falei agora há pouco, eu tenho conflito de interesses, eu dou aula, eu sou consultor dessas empresas, como eu vou falar de tratamento, acho que é importante que vocês saibam desses conflitos. Então, as diretrizes recentes que a gente tem é o ICAR de 2021 e o EPOS de 2020. Eu vou comparar algumas coisinhas. O ICAR é da Academia Americana de Rinologia, não é da Academia Americana de Otorrino. E o EPOS é do European Rhinologic Society. O ICAR, só para vocês terem uma ideia, já teve quatro antes. Começou com o de sinusite em 2016, foi para o de rinite alérgica em 2018, base de crânio em 2019 e lançou uma atualização agora de sinusite em 2021. Então, vamos começar pelos critérios diagnósticos. Pelo ICAR, você tem que ter 12 ou mais semanas com critérios subjetivos e critérios objetivos. Eu tenho que ter os dois. Tem que ter sintoma e confirmação objetivo. No ICAR, são dois ou mais sintomas, sendo eles, absorção nasal, rinorréia purulenta, dor facial e perda de olfato. E os critérios objetivos são endoscopia ou toma alterada. Então, você pode ter inflamação na endoscopia, que seria pólipo, edema, secreção. É o mesmo lá do Landy Kennedy, né? E ou tomografia mostrando que tem secreção ou espessamento mucoso ou volteiro complexo osteometal. Mas você fala, ah, isso daí não é novidade. Eu concordo, isso não é novidade porque isso daqui já veio desde o ICAR de 2016. Mas é legal colocar uma coisa que eu nunca vejo as pessoas falando em aula, que ela é diferente do Epos, tá? Por que ela é diferente do Epos? Por dois motivos. E todo mundo fala do Epos, né? O Brasil copia tudo do Epos, apesar de eu, particularmente, preferir muito mais a diretriz americana. Eu acho que o que a gente faz no dia a dia do consultório é exatamente o que a diretriz americana fala, e não o que o Epos fala. Então, qual que é a diferença dos dois? Primeiro que o americano deixa bem claro que o critério de diagnóstico é rinorréia purulenta. O Epos, ele fala em discolored secretion lá, né? Então, é rinorréia descolorida, vai numa tradução bem literal, rinorréia clara. Então, qualquer secreção do nariz, ele considera para sinusite aguda e crônica, enquanto que o americano fala em purulenta. E a outra coisa é que o Epos fala que tem que ter obstrução ou rinorréia para sinusite crônica. O americano, não, ele fala que tem que ter dois desses sintomas, não precisa ter necessariamente um dos dois. Até porque você vai ter o sintoma para desconfiar, e aí você vai fazer endoscopia ou tomografia. Essa que é a ideia do americano. O americano, ele quer confirmar antes de tratar, enquanto que o europeu, não. O europeu pensa numa coisa mais sus, assim, vamos dizer. Então, por que que ele fala isso? Porque o sintoma, isoladamente, ele tem uma alta sensibilidade. A gente vai pegar todas as sinusites com esses sintomas. Mas, todas não, né? Mas muitas sinusites. Mas ele tem baixa especificidade, ou seja, esse conjunto de sintomas pode dar na rinite, pode dar no COVID, pode dar num tumor, pode dar em desildicepto, pode dar um monte de coisa diferente. Por isso que tem que associar os critérios objetivos, tá? E o americano, como tem muito mais medo de processo, ele não quer começar um tratamento sem ter certeza que é uma sinusite crônica mesmo. Você vai dar corticoide oral, vai dar corticoide tópico três meses, às vezes vai dar macrolídeo três meses. Aí, se você não tem a confirmação, você pode estar fazendo um tratamento errado. Isso tem evidência por a eles, ó. Sintomas mais sinais para diagnosticar sinusite crônica. Recomendação. Somente sintomas. Recomendação contra. Endoscopia para diagnosticar sinusite crônica. Tomo para diagnosticar sinusite crônica. Recomendação. E aí, ele faz uma discussão se a tomo não vale mais a pena em relação à endoscopia. Ele coloca como opção. Por quê? Porque a tomo é melhor do que a endoscopia mesmo. É que a gente, obviamente, nós como otorrinos, a gente vai fazer uma endoscopia nasal. Mas a tomografia é melhor do que a endoscopia para fechar um diagnóstico. A endoscopia nasal, você não vai ver dentro dos seios, num paciente que não foi operado. E isso que tem a diferença grande de um para o outro, que é uma diferença filosófica, ó, para o americano. Tomografia é mais sensível que a endoscopia. Então, ele acha que tem que realizar tomo precoce. Então, chegou o paciente para mim no consultório. Ah, estou com o nariz entupido, catarro, dor de cabeça, alteração de olfato há três meses. Ele vai fazer a endoscopia nasal e vai fazer a tomografia. Ele acha que tem que confirmar esse diagnóstico. Enquanto que, para o europeu, ele fala que não é claro se vale a pena já pedir tomo na avaliação inicial do otorrino. Ele acha que se você tiver, nessa história que eu mostrei, tem lá um quadro clínico compatível, exame físico compatível, poderia fazer um tratamento inicial. E só na falha do tratamento, ou se eu fosse operar, eu pediria a tomografia. Então, essa é uma diferença clara desde 2015, 2016, e desde 2012, na verdade, quando surgiu o EPOS anterior a esse. Falando dos fenótipos, o americano ainda usa os fenótipos tradicionais. Crônica sem pólipos, crônica com pólipos, e deixa lá as opções de fúngica alérgica, a drea e a fibrose cística, por exemplo. Tem mais outros. Isso vai em choque com os fenótipos novos do EPOS, que é a doença tópica do comportamento central, a crônica eosinofílica e a crônica não eosinofílica. Isso para vocês aprenderem. Mas, como eu falei, eu não ia focar muito na aula, porque é muita coisa, mas a gente tem um vídeo feito pela Érica, pela Gabi, pela Germana, no site da Academia Brasileira de Rinologia, que é nesse link aqui. Ou, se quiser, no site do RNPM, também tem aqui no nosso, a gente só colocou o slide maior para vocês poderem assistir como aula mesmo. E aí é a discussão desse artigo do Harvey aí, fazendo os fenótipos clinicamente relevantes, até para quem não está tão habituado. A gente falou muito ano passado em aula de rino, mas para quem não assistiu muita aula de rino, isso é uma maneira boa para vocês entenderem esses fenótipos novos. Por que eles fizeram com os antigos ainda? Porque não tem evidência mesmo, tanta evidência com os novos. E a maioria dos estudos que eles levantam para fazer o grau de evidência, eles classificam em crônica sem pólipos e crônica com pólipos. Então, para eles, não é lógico ainda usar os fenótipos novos. Mas, provavelmente, no ICAR-2028, eles vão usar os fenótipos novos. Então, para o americano, não tem recomendação ainda para o uso da endotipagem nova, porque não tem evidência suficiente. Como a gente faz na rino? Exame de sangue foi orientado pela professora Vilma. Então, o que ela sugeriu? A gente usar eosinofilia sérica maior do que 300, IgE total maior do que 100, fazer algum prick test, se possível, usando esses alérgenos, que são muito frequentes na população brasileira, e o anátomo patológico lá, que tem que ter a eosinofilia tecidual maior do que 10 eosinófilos por campo de alta magnificação ou grande aumento. Isso, o mais difícil foi a parte da patologia, mas a gente conseguiu na escola. Isso, graças a Gabi e o Fabiano, que comprou essa ideia. A gente explicou, que é para direcionar. Então, na escola, já faz desse jeito. Nos laboratórios privados, eu ainda não consegui, na enorme maioria que eu pedi, eu só consegui no Ferdinando Costa. Então, os meus que eu mando para o Ferdinando, eles fazem essa classificação. Eu não sei se o Ferdinando é bom para tumor, essas coisas, eu não entendo, mas para a nossa parte de anatomia patológica, de inflamação, eles estão fazendo do mesmo padrão desse daqui, que é do padrão desse artigo aqui do Harvey. Então, vamos falar do tratamento agora. Vou falar as coisas positivas. Pelo americano, para 100 pólipos, a solução salina é recomendada. Só gotas que não tem recomendação. O corticóide tópico de irrigação é recomendado no pós, mas pode ser uma opção no não operado. Isso daqui eu concordo, isso que o professor Marcio falou. É melhor operar esse cara do que ficar fazendo muita irrigação. Só que num contexto de fila de espera, como é o caso da escola, aí a gente, às vezes, acha que vale a pena fazer essa irrigação. E o corticóide oral é uma opção para os 100 pólipos. De antibióticos, sem recomendação, para a enorme maioria, inclusive para exacerbação. A gente cansa de ouvir em aula, né? Ah, só vou dar antibiótico na crônica quando reagudiza, quando fica com muito catarro, pior obstrução. Mas tem um trabalho de... Uma tese de doutorado do Dunga, que foi um aluno lá do Edwin, e ele mostrou, inclusive é o trabalho que entra nas duas diretrizes, ele mostrou que não adianta. Você dá antibiótico e não dá antibiótico, vai dar na mesma nesses pacientes, mesmo na reagudização. Recomendação contra o venoso e o tópico, antifúngico coral e tópico sem recomendação, e o tópico é recomendação forte contra. Antileucotrieno, para o americano, sem alergia, não tem recomendação, e com alergia é uma opção. Na verdade, você está tratando a alergia, né? Não necessariamente a sinusite crônica. Com pólipos agora. Olha que interessante. Irrigação com solução salina, sem recomendação. Porque o pólipo, às vezes, bloqueia tanto que o soro não ajuda muita coisa. Então, eles acham que a custo-efetividade não é muito alta. Agora, o corticóide tópico em spray, ele já considera como recomendação forte, diferente da sem pólipos. Por quê? Porque o spray vai pegar o pólipo no nariz, né? Então, vale a pena. Corticóide tópico e irrigação também é recomendação forte, porque a irrigação vai conseguir permear esse pólipo e vai tratar bem. E corticóide oral em curto prazo também é recomendação forte para com pólipos, tá? Então, porque ele enxuga mesmo. A discussão aí é quanto tempo a gente vai usar e quantas vezes por ano você pode usar. Tem estudo que mostra que se você usar uma vez a cada dois anos, um ciclo de 15 dias de corticóide oral a cada dois anos, o risco da cirurgia é menor do que o risco implicado no uso do corticóide. Continuando aqui dos antibióticos, a gente tem o macrolídeo como opção nos pólipos. O não macrolídeo é recomendação contra ou sem recomendação. E aqui, aí entra os imunobiológicos para com pólipos. O dupilumab é recomendação, que é o anti-IL4. Mepolizumab e reslizumab, que é anti-IL5, é opção. E o omalizumab, que é anti-GE, é opção para recomendação fraca. Eles acham que deveria ser uma recomendação, mas não tem estudo suficiente para bater esse martelo. E o anti-IL5, tem uma coisa legal que o americano coloca, que às vezes o paciente não quer usar o corticoide spray. E aí ele fala, então usa o anti-IL5, aí valeria a pena, aí seria uma opção. Resumindo, então, comparando o EPOS com o ICAR, a gente tem que solução salina é recomendação no EPOS, é recomendação no ICAR sem pólipos, mas não tem recomendação no ICAR com pólipos. Corticoide tópico spray, recomendação no EPOS, opção para o sem pólipos e recomendação forte para o com pólipos. Então vocês percebem, se você olhar o quadro todo, tem uma diferença grande. Não é melhor vocês printarem, depois vocês estudam. Tem uma diferença grande entre as recomendações. Você fala, mas não é evidência? É que não é só uma evidência. Quando você vai fazer uma recomendação, é a sua opinião em cima da evidência. Claro que a evidência é meio... Ah, mas se é uma evidência A, com um grande benefício, você tem que dar uma recomendação forte. Concordo. Mas a discussão, se é mesmo evidência A, e a discussão se o benefício é tão maior do que o malefício, é muito subjetivo. Então por isso que tem essas mudanças e essas diferenças entre o grau de recomendação, o nível de política de recomendação entre cada diretriz. Não é que uma está errada e a outra está certa. É a opinião das pessoas que estavam fazendo a reunião lá na hora. O título da tabela ali em cima está... As duas estão sem polipose nasal, né? Oh, perdão. Errei. É verdade, bem colocado. Esse é compólipos. Obrigado, Niva. Esse daqui é compólipos, tá? Perdão. Bom, e aí se fala muito hoje em dia em tratamento apropriado. Antigamente a gente falava em tratamento máximo, que é dar um monte de remédio ao mesmo tempo, não melhorou, dá mais outro monte de remédio. Então você tentava um tratamento de esforço máximo, e só quando não melhorava você ia para a cirurgia, agora não. Agora existe um tratamento apropriado. Você vai pegar uma combinação adequada, tenta, não deu certo, você vai para a cirurgia. Então isso do timing para a cirurgia, apesar do grau de evidência não ser muito alto, tem nível de recomendação, porque é para a gente não ficar postergando muito esses pacientes. E aí como que é? Tem vários, tá? O EPOS é de um jeito, o ICAR de 2016 era de outro, e aí o ICAR novo é assim, ó. Para sem pólipos, você tem que dar soro fisiológico, tem que dar corticoide spray e antibiótico oral. Você pode pensar ou não se dá um corticoide oral junto, tá? Enquanto o amarelo é opção, o verde é a recomendação. Enquanto que para a crônica com pólipos, você vai dar soro fisiológico igual, vai dar corticoide tópico igual, mas vai inverter aqui o corticoide oral, que é recomendado agora na com pólipos, e antibiótico oral pode ser uma opção. Então você vai ter que usar o verde, obrigatoriamente, e você pensa se usa ou não o amarelo aqui. Tentou isso daí, deu certo, ótimo. Não deu certo, cirurgia. Então não é para ficar enrolando muito mesmo, não. E mesmo você der certo, toma um cuidado, vamos supor que esse cara aqui deu certo. Nossa, ficou ótimo. Aí dá quatro meses, cinco meses, volta a piorar tudo de novo, aí você vai dar de novo isso daí, ficou ótimo. Esse é o pior paciente que tem, porque você vai enrolá-lo e ele vai só piorar. Então, na verdade, é tratar, a ideia é tratar e deixar o cara bem em anos. Se não aconteceu isso, é melhor você operar. Porque com a cirurgia, diminui muito a carga de inflamação e você consegue tratar melhor no pós-operatório também. E qual a duração desse tratamento apropriado? Mínimo de três a quatro semanas. Essa que é a recomendação de tratamento apropriado, vamos dizer assim. E aí, quando você vai para a cirurgia, isso que eu tinha conversado com o Léo, que o Léo perguntou, a gente evoluiu de uma ideia. Estou falando o seu nome em vão aí, Léo. Não, já que você falou o meu nome no slide anterior, três a quatro semanas, mas daí quanto de antibiótico? Também, três a quatro semanas. É a recomendação. Eles consideram ciclo curto de antibiótico até três semanas, ciclo moderado três a seis e ciclo longo, aqueles de seis semanas em diante. Tá. Já que você tocou nesse assunto, Léo, eu não faço isso, eu não deixo antibiótico três semanas. Eu até deixo no máximo, máximo mesmo 14 dias. É muito raro eu dar antibiótico muito tempo. Eu já tive paciente que eu operei que tinha feito, putz, agora eu não vou lembrar, mas foram quatro ciclos completos, então dá quatro vezes quinze, sessenta dias de antibiótico seguidos. Clavulin, depois inate, aí cloritromicina, levo, aí resolveu passar lá e operou. Então, eu não faço também isso. Eu acho que tem que, se ele nunca foi operado, a cirurgia vai dar um benefício muito grande para ele, viu, Léo? Tem que pensar nisso. Então, a gente evoluiu de uma ideia de drenagem e ventilação dos seios, que era abrir aquele ósseo de quatro milímetros só para ventilar, para diminuição da inflamação com acesso da terapia tópica. Então, é essa cirurgia que eu mostrei para vocês. Em teoria, aquilo que o Léo falou, eu poderia fazer essa cirurgia de mínima, vamos dizer assim, de espaços transicionais, naquele problema que é só de espaço transicional, que seria a doença tópica do compartimento central, e aí reservaria uma cirurgia mais ampla para aqueles pacientes que eu vou ter que fazer terapia tópica. Mas, na prática, o que a gente vai ter que pensar é nisso, a cirurgia limitada realmente tem menos cisco, mas tem mais recidiva e a irrigação continua não entrando do mesmo jeito. Aí a gente fica falando de fazer cirurgia para poder fazer a irrigação do corticoide, só que aí você fez uma cirurgia que o corticoide não entra. Será que vale a pena? Eu, particularmente, acho que não. acho que é melhor fazer uma cirurgia estendida para todo mundo. Claro, você não precisa fazer que nem a do vídeo, deixar a base de crânio toda lisa, mas só de você abrir mais o ósseo do maxilar, abrir bem o senoidal, deixar o frontal aberto mais adequadamente, aquela irrigação que você vai fazer no pós-operatório vai entrar nos seios, então ele vai ter uma eficácia melhor. Mesmo assim, o grau de recomendação aqui, o nível de política é como opção, não é uma recomendação, porque realmente não tem, em cirurgia, não tem nunca evidência que embase totalmente para um lado ou para o outro. Aqui só para, não vou citar cada uma delas, mas é só para mostrar isso que eu acabei de falar, que coisa em cirurgia é muito complicado de ter uma evidência forte, sabe, porque é difícil de fazer estudo em cirurgia. A única que tem recomendação mesmo é de fazer a septoplastia junto da sinusé, claro, principalmente quando tem desvio de septo, você não vai fazer uma septoplastia se o septo está totalmente reto, mas como a maioria tem, a gente na Rino acha que vale a pena fazer o septo concomitante, porque você facilita tanto intra como pós-operatório. E esse, acho que é o último slide, os cuidados pós-operatórios em FES, na FES, então solução salina e irrigação é recomendado, debridamento é recomendado, então isso é muito importante para os residentes, esse paciente precisa ser acompanhado, não é incomum a gente pegar paciente que opera nariz, em duas semanas ele já está de alta do cirurgião, não é uma boa ideia, é bom você fazer um debridamento, fazer um acompanhamento. corticoide tópico no pós-recomendação forte, isso daqui eu estou falando do pós-mais-imediato, não é o pós-de longo prazo, isso é pós-de um mês, dois meses no máximo. Antibiótico oral é opção, pode ou não usar, corticoide oral também é opção, você pode ou não usar, descongestionante tópico, recomendação contra, mitomicina C, recomendação contra, tamponamento no pós-operatório é opcional, isso eu estou falando de meato médio, tem gente que prefere às vezes colocar para melhorar a cicatrização da mucosa, é uma opção, e os implantes liberadores de medicação é uma ideia muito boa, a gente não tem no nosso mercado, mas também é nível de opção. Aqui eu só queria deixar um agradecimento, isso daqui está só o grupo da endoscópica, só para vocês entenderem a rinologia que é capitaneada pelo professor Gregório, tem quatro grupos, tem o da base de crânio que o Rodrigo está aí conversando, tem o do sono com a Fê, tem o da rinocépto com o Vini e tem a endoscópica comigo, essa equipe toda que a gente tem da endoscópica, nada disso do que a gente mostra, do que a gente estuda, do que a gente consegue divulgar, até o do site, aquelas informações que a gente consegue divulgar para o Brasil todo não existiriam se não fosse essa equipe toda aqui, então, se pensar que dessa equipe toda somente dois são contratados, o resto é tudo voluntário, o mínimo que eu posso fazer é agradecê-los por toda essa essa dedicação que eles têm pela gente. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, obrigado aí pela atenção de todos, até acho que dá para a gente discutir um pouquinho, se vocês quiserem, te dar dúvida, fiquem à vontade. Obrigado, gente. Acotou, parabéns pela aula, como sempre, você dá aulas maravilhosas e didáticas. Obrigado. Só para você, está dando ponto na concha média para manter o meato médio aberto no pós-operatório? Estou sim, Léo, sempre. Depois de um estudo que o Guilherme fez lá no Edmundo orientado pelo Balsa, que mostrou que a penetração da irrigação com seringa fica parecida com a irrigação da garrafinha quando a concha média está suturada, depois dessa informação eu tenho dado ponto em todas as sinusectomias, todas, 100%. Acho que eu acabei de ver uma pergunta no chat aqui, né? da Débora Garcês. Gostaria de tirar uma dúvida. Na sua prática quando você solicita tomo, segue a do EPLUS? Não, então. Eu sigo a do americano. Tomo para... Aí é uma boa discussão. Eu sigo a do americano, faço a tomo já para fechar diagnóstico e aí eu faço o tratamento. Claro que no consultório é o que eu falei, a prática do consultório é essa. Você atende o paciente com sintoma de sinusite crônica, faz endoscopia e pede a tomo, que daí você já fecha o seu diagnóstico. É que o europeu fala para não fazer isso, mas eu sigo o americano, tá? Então, essa que é a grande diferença aí de conduta mesmo. Está errado se você não pedir? Não está. Mas eu prefiro seguir o americano. O americano fala uma outra coisa, gente, que é legal. Vamos supor que você atender um paciente hoje, que ele está com... Essa paciente aí, por exemplo, ela tem sintoma de sinusite... Eu nem coloquei na história, esqueci. Ela tem sintoma há 10 anos e essa tomo que ela me trouxe era de meio ano atrás. Será que a tomo poderia estar pior no dia da cirurgia? Poderia. Mas o que vai mudar na minha conduta isso? Porque a tomo para o pré-operatório... A tomo serve para duas coisas, para fechar o diagnóstico de sinusite crônica e para eu usar a parte óssea para ver os limites na cirurgia. A parte óssea não vai mudar, provavelmente, por causa do aumento da sinusite crônica. Então, você não precisa fazer uma nova tomo para ir para a cirurgia nesses casos inflamatórios que está evoluindo tudo bem. Porque senão, o que a gente vê muito de rotina também é o paciente fazer uma radioterapia de tanta tomografia que ele faz até ir para uma cirurgia. Tomem cuidado com isso. Tem mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Há espaço para antihistamínico tópico? Tópico, Lucas. Eu acho que não tem... Não me lembro de ter lido a respeito de tópico nessa diretriz americana. Em princípio, a indicação de antihistamínico na sinusite crônica é para rinite. Então, se o cara tem sinusite crônica com rinite, você dá antihistamínico para melhorar a rinite dele. Só isso. Esses antihistamínicos tópicos, só para vocês entenderem, eles têm uma potência semelhante ao antihistamínico oral, só que ele tem muito mais efeito colateral. Então, não é incomum o cara que usa a zelastina, a holopatadina, ele tem sono. Enquanto que, quando usa um antihistamínico oral de segunda geração, ele não tem sono. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o segundo ponto é que é amargo para caramba. Não sei se alguém já usou antihistamínico tópico. Cara, é amargo a ponto de deixar comida com gosto estranho. Então, tem que pensar nisso também quando você vai prescrever. Macoto, no pré-operatório, você está comentando que muitas vezes você vê a clínica e você pede a tomografia para você fechar um diagnóstico, entender melhor essa sinusite. E no pós-operatório dos pacientes, eu vejo que a gente segue muito com a clínica que ficou, que ficou de queixa do paciente. E eu já vi alguns sinologistas, alguns professores dizerem que deveria ter um espaço para uma tomografia pós-operatória para você ver se a sua cirurgia realmente limpou aquele seio, se realmente nenhuma imagem ficou. E não é uma coisa da nossa rotina. Você acha que tem espaço? É claro, se o paciente não está indo bem e continua com queixa, todo mundo vai fazer a tomografia, não é isso que eu estou dizendo. Eu digo assim, a clínica do paciente até melhorou e tudo. Você acha que em alguns casos, quando você faz esse draft 3, você faz esse full house que eles falam, você pediria uma tomografia para ver o quão efetivo foi a sua cirurgia objetivamente e não só com os sintomas que às vezes são muito subjetivos? Ótima pergunta, Guga. O que tem que fazer endoscopia nasal? Tem que fazer a nasofibra, passar a ótica, porque o que nossos estudos têm mostrado na escola é que a endoscopia nasal piora antes dos sintomas. Então, o cara está bem, aquela história de paciente sinusite crônica, você não pode falar volta a se piorar. Não, você tem que fazer um acompanhamento mais contínuo depois de meio ano, você fala, ó, cada meio ano você dá um pulo aí no consultório para a gente passar a ótica, porque nesse trabalho da Juju mesmo, os pacientes acabam piorando a endoscopia e o esnote às vezes está bom, a parte de queixa está tudo tranquilo, tá? Então, o papel é da endoscopia. E aí, o fato de fazer uma cirurgia full house, você consegue ver os seios com a endoscopia, né? Diferente das cirurgias mais estritas, como o balão, por exemplo. O americano tem falado muito de balão para consultório. E, Marco, tu acha que vale a pena falar, né? A endoscopia dá muito mais dados, né? Você vê a mucosa, vê se tem secreção e a tomo, você vê cinza, preto e branco, né? E fica tentando adivinhar o que está acontecendo. Aí, você põe o endoscópio e está boa a endoscopia ou vice-versa. Exato. E é tipo fazer tomografia do estômago ou endoscopia do estômago, né? Faz sentido. Bem colocado, essa analogia é boa. Porque você olha lá dentro. Você falou, você abriu o seio, você olha lá dentro, você não está conseguindo olhar com o endoscópio ou tem algum problema que nem é a tomo que vai... Você já sabe que tem um problema pela endoscopia. Pois é. Concordo. Mais alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Bom... Só parabéns para você, Macotinho. Obrigado, senhor. Macotinho. Parabéns, parabéns pela aula. Ele distanciou um pouquinho aqui, porque tem a reunião de campos, também estava assistindo aqui, tinha que fazer uma votação. A conexão dupla aqui, viu? Foi muito boa, parabéns. Muito legal a aula. É um assunto já antigo com uma visão bastante atualizada, né? Acho que todo mundo aproveitou essa aula hoje. Muito bacana, parabéns. Obrigado, senhor. Valeu, então, gente. Parabéns pela condução do setor de rinologia, né? Imagina, isso aí é aquilo que eu mostrei lá. Se não tivesse todo esse bando de gente trabalhando, não tem como. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Abraço. Obrigado, então, gente. Boa semana aí para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.